Hey little friends! No vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês técnicas para ganhar sempre da máquina de pelúcia. Vai! Então vamos lá, começando com um doizão ali. Geralmente as máquinas de urso são dois reais a jogada. Uma dica bem importante aí, principal, né? Você não pode escolher o urso, né? É o que a máquina está favorecendo para você ganhar, né? Geralmente joguem sempre em ursos que estão ali totalmente soltos em cima de outros, tá? A técnica da trava é quando a máquina já arrecadou o dinheiro necessário para soltar um urso e aí ela vai agarrar e levar até a boca. Como vocês podem ver, essa técnica já bateu a trava. Com dois reais eu tirei um urso. E agora vamos entender a técnica de tombo. Eu acabei de tirar um urso na trava, ou seja, zerou a contagem da máquina. Podemos fazer as seguintes jogadas. Ir tombando até a boca, ou se o ursinho estiver perto da boca, vai facilitar muito. E você vai tombando. Viu que ele já caiu para mais próximo ainda da boca. Segunda jogada. Ajeitando a IH. E agora vamos lá. Opa! Quase caiu, hein? Na segunda jogada. Faltou bem pouquinho mesmo. Vamos então aqui a terceira jogada. Como vocês podem ver, o ursinho já está mais que a metade ali encostado já no acrílico, então está propício a tombar. O ideal mesmo é você jogar entre o corpo do ursinho e as pernas. Porém, eu fui um pouco mais ousado, vamos dizer, e joguei na cabeça. Porque ele já estava prestes a cair, então acredito que de qualquer forma ele iria cair. Pegou na cabeça, subiu e tombou, porque ela não travou, né? Então ela vai soltar, vai subir o urso e soltar.